Deus, eu tô aqui pra te agradecer Vem com tudo, família! Meu sorriso exagerado te entregar Tô com uma vontade louca de te ver Te abrir os braços e louvar Ó meu Senhor Teu nome é santo Tu és amor Te amo tanto, Jesus! Te amo tanto Como é que é, família? Há um coração grato Deus dá tudo, 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 tudo Pra quem agradece A graça desce Há um coração grato Há um coração grato Deus dá tudo, 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 tudo O meu Deus é quem me fortalece Tomando posse da alegria do Senhor, família! Amém! Boa tarde, coisas lindas! Boa tarde, exército de Deus Só quem quer rezar o texto da misericórdia, diga eu Eu, eu quero eu! Eu, Aninha, pode escrever Boa tarde, coisas lindas Só quem quer conhecer o diário de Santa Faustina Só pra dizer que é uma rima Boa tarde, gente! Vai colocando aí nos comentários Boa tarde, família, exército de Deus Temos esse momento tão curtinho aqui Vai ser bem rapidinho, mas vai ser poderoso Pode ter certeza Olha, a gente evangeliza A gente reza o texto A gente conhece o diário de Santa Faustina E a gente ainda aprende com ele É completo, completo Esse é o exército de Deus Então, traz toda a tua alegria Traz todo o teu querer Teu bem-querer por Jesus E vamos juntos viver mais um momento especial Começamos no clima, viu, família? Recebe aí agora Abre o teu coração Porque hoje o Senhor nos entrega como tema É nele onde mora a tua alegria É nele onde mora a tua alegria Recebe aí e diz Eu tomo posse, Senhor Recebe E leva essa alegria de Jesus A tantas pessoas que precisam Tira do casulo agora essas vidas Porque o Senhor se utiliza de você Minha amada e meu amado Avante! Você é a luz que leva a Jesus Vai compartilhando agora Deixando o seu like E vamos nos preparar Pra saber O que a misericórdia de Jesus Quer de você E de cada um de nós hoje Capítulo 42 Em determinado momento No dia de Natal Comecei a sentir-me Toda envolvida Pela onipotente presença de Deus E novamente Evitei interiormente o encontro com o Senhor Pedi permissão à Madre Superiora Para ir a Josefiné Afim de visitar as irmãs A Madre Superiora Deu-nos a permissão E logo após o almoço Começamos a preparar-nos As irmãs já me aguardavam no portão Eu corri ainda à cela Para pegar a capa Quando voltava da cela E passava perto da pequena capela Vi na soleira Jesus Que me disse estas palavras Vai Mas eu tomo o teu coração Meu Deus Pois hein E de repente Senti que não tinha mais o coração No meu peito Mas como as irmãs Chamaram a minha atenção Porque não andava mais depressa Pois já se fazia tarde E imediatamente fui com elas Contudo Uma grande angústia Começou a atormentar-me Uma estranha saudade Apoderou-se de minha alma Mas ninguém sabia disso Apenas Deus sabia Do que tinha ocorrido na minha alma Quando ficamos um pouco em Josefiné Eu disse às irmãs Vamos voltar para casa As irmãs pediram para descansar um pouco mais Mas o meu espírito não podia ficar em paz Eu me justificava dizendo que deveríamos voltar Antes do anoitecer E o caminho era bastante longo E logo Voltamos para casa Quando a Madre Superiora nos encontrou No corredor Perguntou-me As irmãs ainda não foram? Ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado Porque não queria chegar à tarde Troquei de roupa Logo que entrei Jesus me disse Vai falar com a Madre Superiora E conta-lhe Que voltaste Não para estar em casa Antes do anoitecer Mas porque te tirei Mas porque te tirei O coração Embora isso me custasse muito Fui falar com a Superiora E disse sinceramente o motivo Porque voltei cedo E pedi perdão ao Senhor Por tudo o que não lhe agradava Nesse instante Nosso Senhor Inundou a minha alma Com uma grande alegria Compreendi que fora de Deus Não existe contentamento Em parte alguma Meu Deus Olha o Senhor trabalhando Na verdade do nosso coração O Senhor está preparando O coração dessa Madre Superiora Assim ou não Exército de Deus É nele realmente Que está nossa alegria A tua alegria A minha alegria Jesus é Deus Jesus é Deus O teu amigo Jesus Esse que você busca intimidade É Deus Não tem Como se aproximar de Jesus E não ser completamente Tomado e tomada Pelo amor de Deus Você sabe por quê? Porque dele você veio Pra ele a tua alma quer voltar Aonde existe vazio Falta Jesus Nada preenche os vazios da alma Os vazios da nossa alma Só quem preenche é Jesus Porque essa saudade Não é uma saudade do mundo Porque essa saudade É uma saudade do céu Porque Jesus é o descanso Porque Jesus é a paz A alegria A felicidade É tudo o que a gente precisa Fecha os seus olhos E reza Pede Fala com ele família Agora vai minha amada E diz Meu Jesus amado Meu Jesus amado Eu te amo tanto Eu te amo tanto Jesus Ah Jesus Como eu te amo Como eu te amo Jesus Não me abandona jamais Meu Senhor Não me abandona jamais Meu Senhor Santo dos Santos Santo dos Santos Rei dos Reis Rei dos Reis Senhor dos Senhores Senhor dos Senhores Faz agora o teu louvor Que nenhuma boca se cale E proclama agora o Senhorio de Jesus Na tua vida Eu sou completamente tua Eu sou completamente teu Eu sou completamente teu Eu quero Eu quero Com a tua graça Com a tua graça Pela tua misericórdia Pela tua misericórdia Voltar pra minha casa Voltar pra minha casa Que é o teu coração Jesus Que é o teu coração Jesus Obrigada Senhor por me escolher Obrigada Jesus por me amar tanto Obrigado Jesus Eu te amo Jesus É terço na mão Inimigo no chão Jesus seja louvado Inimigo aniquilado E cada um de nós Restaurados Reza com toda tua fé Esse texto da misericórdia Avante Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio-me em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponce e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém No primeiro mistério Você pede pelo seu coração Escreva o teu nome de batismo Nos comentários E reze com toda a sua fé Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No segundo mistério No segundo mistério Reze por quem você traz no seu coração Escreva o nome dessas pessoas E peça cura e libertação Avante Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No terceiro mistério Nós pedimos pelas nossas famílias Escreva nos comentários o nome de cada familiar Que Deus coloque no teu coração O nome da tua família O teu sobrenome Reze com toda a tua fé Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No quarto mistério Agora você entrega A sua vida profissional, financeira Consagra tudo a Jesus na sua misericórdia Deixa Ele te surpreender Reza com toda a sua fé Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No quinto mistério Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Olha, seu like é muito importante Você já sabe Deixe o seu like Deixe o seu like Compartilhe nas suas redes Foi mais uma vez especial a gente rezar juntos aqui O texto da misericórdia Com o diário de Santa Faustina Fica na paz Que essa tarde seja Continue sendo maravilhosa Apesar de qualquer coisa Com Deus não é porquê É apesar de Apesar de qualquer coisa Ele está com você Apesar de qualquer coisa Ele é a sua alegria Então cola em Jesus Que dá tudo certo no final Tá Quando se tem um porquê Se suporta qualquer como Nós Você Temos o porquê Jesus Cristo Nele está a nossa vitória Muitas mensagens têm chegado Dizendo Meu Deus Eu não conhecia o texto da misericórdia Eu não sabia como a misericórdia do Senhor Era imensa e infinita E que podia transformar tudo em mim Envie o seu testemunho Minha amada e meu amado Daquilo que o Senhor já está realizando Na tua vida Através desse texto poderoso E vamos proclamar A misericórdia do Senhor ao mundo Beijo gente Fica com Deus A gente ama vocês de carrada Coisas lindas Até já Deus abençoe E vamos proclamar E vamos proclamar Vamos proclamar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto